O Ciclone Idai deixou a sua marca no litoral centro de Moçambique O Ciclone Kenneth que atingiu a costa de Moçambique Numa altura em que se intensifica os movimentos de solidariedade Ajuda como uma peça de roupa, nem que seja só um prato de sopa Idai Qualquer ajuda é boa, não poupa, faça a diferença ou gesta que conta Kenneth Idai Idai Ressentiu-se entre muitos Que virou uma cidade de mais de 100 anos destruir-se em minutos Rest in peace pros defuntos, que sim foram muitos Que viram reduzir-se entre lutos, depois que viu-se os tumultos Na cidade da beira, a nação inteira reuniu-se e juntos Partiu-se para a mesma causa, pondo tudo em pausa Abraçando a causa entre pontapés e churrutos Faça parte desta gente, não se deixe ficar à parte Vá, abraça esta corrente Que não precisas de ir amar-te, para Jesus amar-te Faça apenas parte dos que ajudam esta gente E se este chai-chai, vai-lhe a mis oferecer Aquele cai-cai Que já não precisa, mesmo sem cozer Ajudai a quem precisa a erguer A cidade cuidai Veio sem camisa, pronto para... Edai, Kenneth Goddammit Depois de Day e Kenneth O que mais vem por trás, todo o gajo teme que Venha mais um ciclone, shit Brada não é bullshit Não cheira cabana, nem dou shit Frio, febre, se tosse Facilo de coche, tuberculose Isso não é bom, shit God, sinta a pena de nós, please Cá em Cabo Delgado, massacres Tipo em campos de Auschwitz Apoiamos isso Que eu digo, não é à toa nem de graça Quanta desgraça nos trouxe isso Não é desporto isso Joga uma bola de massa, malta tá com uma fome loca Hospício, má comia, na agonia O que será de quem antes do Kenneth? Mal comia, mal dormia, não havia Condições, imaginem depois do ciclone, mamma mia Ele tá, e 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 tá e tá, 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 E daí, E daí, E daí, E daí E daí, E daí, E daí